Nós viemos até a praça de São Sebastião para mostrar que continua o descaso por parte do prefeito aqui do município. Os banheiros que servia para que as pessoas que trabalham na praça, as pessoas que frequentam a praça, as pessoas que trabalham aqui nas proximidades, como mototaxistas, taxistas, viessem fazer suas necessidades, né? Só que ao invés do prefeito fazer a manutenção dos banheiros, tanto o masculino como o feminino, o prefeito achou por bem isolar. O que o prefeito fez? Ele fez uma parede de tijolo, impossibilitando com que as pessoas que frequentam a praça e que fossem precisar usar os banheiros, ficassem possibilitados procurando outros locais, né? Ou até mesmo fazer as suas necessidades aqui pela praça. Além da situação dos banheiros, aqui na praça de São Sebastião, persiste a situação de muita sujeira e de abandono. Até garrafa, a gente encontra por aqui, nas proximidades, garrafas de vidro, que as pessoas ao vir, pode pisar e cortar o pé. Aí vai pra onde? Pro hospital. O hospital não tem saúde. E a situação é essa. Nós conversamos com um senhor que agora há pouco mesmo estava vindo, né? Pensando, ele mora na zona rural, pensando que o banheiro aqui estava funcionando. Mas ele se deparou com isso, com essa situação, os banheiros isolados. Não pude usar o banheiro, porque está intensitado. A gente não pode usar. Tem que ficar fazendo do lado de fora. O prefeito mandou isolar, ao invés de fazer a manutenção, fez só isolar. É, ao invés de fazer a manutenção, foi isolar, pra pessoa não usar. Como é que as pessoas que frequentam a praça aqui vão ficar, né? Difícil, né? Às vezes, organizar no meio da praça, nos cantos, né? Porque não pode usar o banheiro, que está fechado. Procurar outros locais. Procurar outros locais. E é difícil a situação, né? Estar aqui, através desse prefeito atual que está aí, é um negócio que ele fez com que as pessoas fechassem as portas pra ele. Porque não teria nenhuma coragem de votar numa criatura dessa mais. Pra quê? Abandonar a cidade. Abandonar a cidade. Está tudo abandonado. Cheio de buraco, cheio de... Tudo de lixo. É. Não tem nada bom. Praça de São Sebastião abandonada. Praça de São Sebastião abandonada. Pois é, desse jeito, né? Está aí. Essa é a realidade que persiste aqui pela praça de São Sebastião. A praça abandonada, a praça sem limpeza, os banheiros continuam isolados, mostrando o descaso do prefeito Zé Francisco para com a população aqui de Codó. É com você aí nos estúdios. É com você aí nos estúdios.